Há poucos meses do verão, as academias se tornam alvo de quem quer exibir um corpo em forma na estação mais quente do ano. A gente realmente se sente melhor, mas bem preparado para vencer o dia, a jornada do dia. Tem muita gente que quer perder peso. Qual é a dica que você fala para a gente? Então, para perder peso, basicamente, é uma boa alimentação e aí pelo menos meia hora de atividades aeróbicas, que podem ser caminhada, corrida, ciclismo, ok? Durante a semana. Leandro também está de olho na saúde. Há nove meses passou a frequentar a academia para ganhar massa muscular e corrigir a postura. Ficava muito tempo em casa, só jogava bola uma vez por semana, né? Esses atletas de fim de semana é muito perigoso, né? Aí resolvi investir na academia, atividade física regular e que só traz benefícios para a saúde, né? Tem gente que já está mais magrinha, né? E só quer dar uma definida na musculatura. O que a gente faz para isso? Então, sempre é boa alimentação também e aí atividade de caráter anaeróbico, que pode ser musculação, ok? Treinamento funcional. E como o personal trainer disse, não basta a pena investir nos exercícios físicos, não. A alimentação também é uma grande aliada para se conseguir o corpo ideal. E aí, em muitos casos, é preciso mudança de hábito. É preciso deixar alguns alimentos de lado. Quem quer secar a barriga, não pode abusar do leite. Vamos diminuir o leite e partir para os derivados. Queijo branco, iogurte, que dá mais sustentação, que tem os lactobacilos que ajudam no intestino. Vamos fazer os sucos no lugar dos refrigerantes. E o bom é perder peso e tonificar os músculos ao mesmo tempo. Para que você tenha ganho muscular, com qualidade, é preciso que, antes do exercício, você se alimente de um bom carboidrato, uma fruta, por exemplo. As frutas com casca, elas dão maior saciedade, têm mais vitaminas e ajudam a você no treino. Após o treino, imediatamente, é bom que você coma a proteína. As proteínas mais perfeitas, o ovo, que é uma proteína perfeita para quem faz musculação e quer ganhar músculo. As carnes, porque elas têm vitamina B, têm todos os aminoácidos que é preciso para criar novos músculos. As dicas são realmente atrativas, mas não podem ficar apenas na sugestão. É preciso colocar tudo em ação e de forma regular. E aí, é que aparece um problemão para muita gente. A preguiça é uma grande vilã da saúde em dia. A pessoa desanimada, o metabolismo dela está lento. Então, ela precisa aumentar o metabolismo, o gasto calórico. Então, alimentos integrais, todos os sucos que ela tomar durante o dia. Colocar gengibre. Pega o gengibre, compra no supermercado, descasca, corta em cubinhos, coloca no congelador. E toda vez que você for fazer o suco, tira dois cubinhos daquele e coloca ali. Pimenta, canela, pode colocar a canela numa banana, que é fruta e banana. Aumentar o seu metabolismo para que a sua preguiça vá embora. Aumentar o seu metabolismo para que a sua preguiça vá embora.